Fala galera, Didi novamente aqui, e hoje estamos de volta aqui galera em Mine... Não, pera, agora sim galera, estamos aqui em Clash of Clans, te enganei compadre, então galera, estamos aqui de volta, e dessa vez galera, eu vou fazer mais um daqueles ataques mirabolantes, utilizando somente uma tropa, e dessa vez a tropa escolhida, foi a tropa do Bacon, isso aí galera, tropa dos porcos, vulgo corredor, pra você que não conhece, vou mostrar aqui pra vocês, o corredor é esse porco aqui, que tem um ser humano em cima dele, ele é uma tropa bem legal, o alvo preferencial dele são as defesas, ou seja, se você quiser utilizar essa tropa, pra farmar, o que é totalmente absurdo, essa ideia, essa hipótese, a não ser que vocês estejam querendo fazer graça, assim como eu, então galera, você vai poder utilizar ele, porém, é que ele lance, você vai ter que usar full porco, pois se você usar só alguns, pois senão vai ter sucesso, o porquê disso, porque ele primeiro ataca todas as defesas, né, ele vai vir primeiro aqui, ó, por exemplo, você vai invadir essa vila aqui, ele vai vir primeiro aqui, ó, na Tesla, no Canhão, na Defesa, na Torre do Mago, no Morteiro, e em todas as outras defesas, a Vila do adversário, depois de destruir tudo isso, aí sim, ele vai começar a destruir de forma aleatória, tá, vai poder destruir o CV, o Quartel, ou qualquer outra coisa existe na frente, ele não vai ir obrigatoriamente nos depósitos, nem nas minas e coletores, então assim, ou você ataca full porco, ou você usa uma boa quantidade mesclando, mesclando com outras tropas, ok? Então eu irei fazer um ataque aqui, é, utilizando 40 corredores, é, que é o máximo que eu consigo fazer, tá, é, ele só ataca alvos que estejam no solo, ele ocupa 5 espaços, tá, no seu acampamento, ele tem um tempo de treino muito bacana, 2 minutinhos somente, é bem rapidinho, e é, e ele é um, um, uma tropa bem ágil, tá, ele, ele, a velocidade de movimento deles são 24 quadros, então bora lá, bora caçar uma vila aqui, então galera, é, vale lembrar o seguinte, se você quiser atacar com, com essa tropa, ela custa 1600 elixir negro, tá, então o que acontece, eu cheguei aqui nessa vila aqui, e é uma vila que tá, apesar do muro não estar bem upado, isso não faz diferença, que ele poderia estar com o muro super upado, que como são os corredores, eles ignoram os muros, tá, eles saltam por eles, eu vou atacar esse cara aqui, que ele tem uma boa quantidade de elixir, uma boa quantidade de recursos, tá, ele possivelmente ele tá com tropa, mas eu vou tentar a sorte aqui, bora ver qual vai ser da parada, vou começar, por esse lado aqui que tem um mago mais forte, pra gente poder tentar, já eliminar, ele, vamos começar aqui, ó, já tirei ali um, um, já tirei ali o, aquela bomba ali, ó, já tirei ali o, aquela bomba ali, ó, já tirei ó, vamos jogando mais, cura novamente, cheguei ali, ó, chegou ali, solta uma fúria, ó, dei sorte porque não tinha tropa no castelo do cara, vamos ver se a gente consegue destruir todos, todas as defesas dele, ó, por enquanto tá indo tudo ok, isso vai ficar o, o rei bárbaro ali incomodando a gente, mas, já foi, embora o rei bárbaro dele, e agora é torcer pra dar tempo de, terminar de coletar todos os recursos, por enquanto o ataque tá sendo bem sucedido, é torcer, ó, lá ó, lá em cima, o que aconteceu? tinha uma bomba lá, daquela grandona, o bombom, mas, pra nossa sorte, só tinha dois corredores passando lá, é torcer pra não ter mais nenhuma, e taca-lhe pau, garoto, taca-lhe pau, é tudo nosso, garoto, ó lá, ataque super bem sucedido, é tudo nosso, e, terminou com uma quantidade absurda de corredores, quantidade muito boa, ó, eu, tranquilamente aí, pelo tempo que resta, vai dar pra fazer 100%, já, desde já, mandar um salve aí pra galera da Didilândia, cumpade, melhor clã de todos, esse daí, ó, aqui a gente teve na live, na, sexta-feira, viu um, viu dois ataques feios que eu fiz, ali, ó, olha que, olha, olha que absurdo, viram o que aconteceu ali? era isso que eu falava, lá atrás, a gente tinha que dar sorte de isso não acontecer, graças a Deus aconteceu agora, no final, ainda vai dar pra gente, derrubar aqui o, centro da vila dele aqui, ó, aí, galera, ataque perfeito, muito, muito bom, acima até das minhas, das minhas expectativas, como eu falei, a gente gasta 1.600 LX negro, eu consegui aqui 1.139, o que recupera boa parte do investimento, ainda consegui uma boa quantidade de recursos aqui, ó, é, mais de 500 mil em recurso, então, galera, fica aí, é, essa dica, se você quiser atacar com o bacon maldito aí, tente atacar alguma vila que tenha, no mínimo aí, uns mil de elixir, ou 800, algo que vá trazer de volta um pouco do seu investimento, a não ser que você esteja, aquele negócio, se você está com muito elixir negro e você está querendo só se divertir, ok, vai lá e ataque, e está tudo de boa, valeu? é uma tropa muito apelativa, exatamente por ela ignorar os muros, independe do nível do muro do cara, ele vai ignorar, o que acaba com essas tropas muito facilmente, são aquelas bombonas, que acabou de acontecer ali no finalzinho do ataque ali, você viu que dizimou basicamente todos, salvou um, por sorte ali, tá, e as molas, também, que é aquele lance, lindamente, joga 3 para o alto, valeu, galera, então se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, se puder, favorite, se você não é inscrito, se inscreva, e não perca a oportunidade de acompanhar todos os demais vídeos que eu estarei fazendo aqui no canal, se você já é inscrito, cara, muito obrigado por você estar sempre aqui assistindo, e dando aquela moral sempre, beleza? Não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos do Planeta Terra, de Asgard, do Facebook, do Twitter, de qualquer outro lugar, cara, te agradeço, espero vocês na próxima, um big abraço do Didi, fui! Tchau, tchau, tchau.